Cimento CSN, ele está aqui, o alopeio Capita Wagner Helway, a porta dela corre, trouxa no Morumbi, pra São Paulo e Ceará na 105 Quando a bola rola, a 105 FM tenta ir rola Olha o São Paulo, olha o Correio da boca do Correio, de cabeça de João Everton Quase o São Paulo chegou na boca de uma velocidade incrível do João Correio Pátira em velocidade, ele ganha de fundo, pés do cruzamento E o Everton estava lá pra desmanchar o topete Chegou perto e a rapaceada aí do Ceará reclama do fã Olha o BD, sabe o Lopo, o Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo Rolou pra Everton, vai pintar o gol, cruzamento A Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo A Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo, a Lopo Impressionante o São Paulo aperta o Cerco Pátio Com tudo pra cima da equipe do Luiz Cabo e do Ceará O Ceará se encontra empurralado O São Paulo segura aí, o Ruiz limpou, pintou, rolou pra Reinaldo Vai pintar o gol, defendeu o Everton, o gol Ah, mas que incrível, olha o Bandeira, caiu Olha o São Paulo linda, jogada do Ruiz pela direita Everton fez uma defesaça, meu amigo Que coisa, o São Paulo chegou forte, forte, fortíssimo Quase o gol do Tricolor Foi por isso aqui, ó, foi por isso aqui Que essa bola não entra Que defesaça do goleiro Everton Ah, apareceu bem o goleiro Everton Fica para o São Paulo, já partiu em velocidade Bora pra Everton, pode rolar na canheta Pra Reinaldo, empate o ar, pra pintar gol A batida, defendeu o Everton Defendeu, 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 defendeu o goleiro Everton invade o ar, é na saída do goleiro Arrochado o goleiro Olha o Leandro Carvalho, invade o ar, vai pintar gol Se não, se não, se não, se não, pegou Pegou, incrível, pegou, Rufino Pegou, pegou, porque a canheta é o número 80 Leandro Carvalho Foi na vó, agora o Anderson Matisse O Paulo não quer nem saber Bola enfiada Marbouca ligou pra Rorras Limpou assim, todos por dentro E empurrou pra Bruno Pérez A batida foi travado Ele errou Incrível Tem mais São Paulo A bola ali pra Reinaldo Ficou entusiasmado Batou pro gol Fora ali no fundo Bruno Pérez Perdão A emoção do futebol Reinaldo invasou Era rolou pra ser do chão Só pra pintar gol E empurrou É do tricolor Bruno Pérez É do chão Bruno Pérez Bruno, Bruno Pérez Pra Diego Souza Diego Souza Com habilidade e com categoria Rolou no biquinho Da grande Araló Perceitou direito Pra Bruno Pérez Ele já bateu girando Metendo no cantinho Direito Baixo Da meta do goleirão Everson Aperta o placar Bruno Pérez Bruno Pérez Bruno Pérez Bruno Pérez Olha o sorriso Olha a explosão Que você causou Aqui no Cícero Pompeu De Toledo E no São Paulo Inesparramado Em todo o Brasil Pou a Bruno Pérez Pou a tricolor Aperta o placar Ufa Finalmente O São Paulo abre o placar O líder Segue 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 o líder São Paulo Mais líder do que nunca Bruno Pérez 15 A camisa dele Foi pra gente Bolerão Everson Chupa essa manga aí Nego Saiu do alusão Paulo Teve que ser No sufoco Que jogada Era o Reinaldo No lanço Torbano Passou da hora Estava passando da hora O Reinaldo Pelo lado esquerdo 1 a 0 Apera Já tem do ar E do dedo Pelo jogo De Morumbi Explode o Morumbi O Videão De Alegria No centro do Morumbi No torbendo Segue o líder Ninguém ultrapassa São Paulo Nessa rodada São Paulo Mais liga do que nunca Bruno Pérez Marcou os 32 Foi no sufoco Mas deu São Paulo